Fala galera, beleza? Playcloncada aqui falando e galera, nesse vídeo eu estou aqui falando pra vocês que amanhã os vídeos vão ser muitos. Lembra que eu falei que o vídeo ia sair muito, o vídeo ia sair muito e no domingo, mas amanhã como é carnaval pra vocês aí, quem tiver com preguiça eu não vou viajar. Se não for viajar, é ver aí meus vídeos, e se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, tapa no dedão. E galera, amanhã eu vou fazer um vídeo de talvez piores medicamentos da minha vida, eu não estou copiando o Gato Galápia, primeiro que eu nem assisto, o Murilo ali que me lembrou, né Murilo? E... nada. E... esse vídeo aqui veio só pra avisar, igual aquele vídeo outro lá, que avisando que eu ia fazer os vídeos de cartas pokémon, e amanhã talvez, quando eu chegar na minha casa, eu vou fazer um vídeo de cartas pokémon 4 aí, pra quem já viu o 1, o 2, o 3, vai ter o 4, meu celular tá pitando. E, então galera, e... e talvez eu vou fazer muito vlog, eu posso fazer até um vlog com o Murilo, talvez, talvez, né Murilo? E galera... E galera, amanhã vai ter vídeo de desafio do travessão, lá no clube, se a gente for, ou pro clube, e... Então, galera, esse foi o vídeo, o... O canal do Murilo está no link da descrição, então... Então, tchau galera, falou!